Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo, deixa eu arrumar esse cabelo doido aqui que eu tô todo suado, tô todo zoado Olha só, se você não sabe do que eu tô falando, caiu nesse vídeo aqui e falou Uai, o que tá acontecendo? O cara começa o vídeo já do meio Eu tenho uma lista, eu vou mostrar aqui ó, ó, uma playlist Aonde tem todo o passo a passo, olha só aqui na esquerda, tá? Ó, número 1, tá? 2, 3, 4, tem a 5 que eu já gravei Mas não tá aqui, talvez quando você ver já esteja E agora, vamos fazer a 6 É, muitos vídeos mesmo, é grande, eu sinto muito Tá bom? E eu vou deixar o link na descrição Veja esses anteriores pra você saber do que eu tô falando E hoje nós vamos criar aqui ó, olha só No módulo 5 aqui, fizemos esse aqui, nosso resort, que é essa página que eu tô mostrando aqui E agora o módulo 6, páginas suítes, talvez nós façamos mais algumas coisas, né? Aqui tem a home, página sobre, tem um monte de coisa aqui pra gente fazer, né? Esse texto aqui tá errado, aqui é 12, ok? Então, vamos lá Fizemos aqui, né? Nosso resort Aonde você clica aqui e vai pra suítes Aqui não tem nada, né? Só tem as suítes aqui, mas tá um list esquisito List não, né? Tá uma página esquisita Então, vamos resolver Ah, e lá embaixo, eu tinha que esquecer alguma coisa, né? Tem um botão aqui, tá? Que pode perceber que no original tem um botão, ó Se você descer aqui, ó Escolha a sua suíte, né? Ou pode ser um grandão aqui Pra gente fazer isso é muito simples Vamos logo resolver esse problema? É só criar um botão e colocar lá, gente Não precisa de muita coisa, não Bom, desce lá embaixo de tudo Faz o seguinte, né? Não, tá certo Só vem aqui, ó, botões E arrasta aqui pra baixo, ó Pronto, já tá aí Aí você coloca o que você quer, né? No meu caso aqui, ó Vou colocar Switch Que é pra onde vai, né? Pra suítes Que a página vamos fazer agora Tá bom? Vamos botar na esquerda aqui É... Escolher Escolher switch Né? Switch Pronto E aí você põe o tamanho que você quiser Eu acho que desse tamanho aqui tá bom Não sei como eu coloquei aqui, ó Ixi Tá bom demais Vou atualizar Eu só vou fazer o seguinte Vou vir aqui na edição E no hover Vou colocar aquele efeito Que nós estamos colocando Que é o float Atualizo Hum... Isso Pronto Vou sair E agora tá lá Pronto, ok? Bom Olha só que interessante, né? Quando você clica aqui em switches Se você fez do jeitinho que eu fiz Vai mostrar também as switches aqui E você deve me perguntar Por que que essas switches estão aparecendo aqui? Não tem como editar com o elemento Não tem como editar com o WordPress Por que que elas aparecem aqui? Eu vou te mostrar, ó Entra aqui no dashboard É... Sem querer, tá? Ou seja, sem querer mesmo Eu coloquei o nome Exatamente o nome aqui, ó Do list, tá? O que acontece Ele entendeu que Essa página Switches Era, né? Pode perceber que Se você editar rápido, ó Switches Barra Switches, né? Ou seja Ele é a página Do listing aqui De switches Então automaticamente Ele É... Listou aqui Por isso que Deu dessa forma Se você vir aqui editar Você pode vir editar Com o elemento, tá? Vamos clicar aqui Editar Ah, vamos ver o que acontece Possivelmente Ele vai dar um bug Olha aí, ó Vamos voltar Tá? O que que nós vamos fazer? Aqui em vez de switch Coloca só assim, ó Switch Tá bom? Ou pode pôr switches, né? Mas coloca alguma coisa É... Switch Hotel Tipo assim, ó Tá? Pra ficar diferente Switches Hotel Porque nós não vamos trabalhar Com aquele padrão aqui, ó Que o próprio Elementor tem, né? Se você vir aqui, ó Elementor, modelo Theme Builder Né? Você tem aqui Archive, né? Que você pode vir aqui adicionar E você escolhe, ó Do que que você quer Né? Seja Results Single Port Single Page No nosso caso seria Archive Archive Arquive Sei lá como é o nome disso aqui E eles ficariam aqui a lista Né? Não vamos fazer isso aqui Vamos usar uma página comum Então, depois de feito isso Você atualiza, tá? Aqui na direita Atualiza com o F5 também Limpa o cache, tá? Tô dando todas as opções aqui Pra não dar problema Fez isso? Agora sim Edita com o elemento Vamos ver Se der pau A gente tem que criar outra página, tá? Mas não vai dar pau Por quê? Porque ele achou a página específica E aí, vamos lá Aqui, ó Na engrenagem, né? Largura total Como é o Praste E vamos ver como é que eu fiz aqui As switches Olha só Aqui tá a switches Tem aquela nossa Nossa barra Um texto, né? Um título Uma descrição Básica E aqui é a switches Só isso Simples assim Mais, né? Opa! Cadê? Na pastinha aqui E vamos puxar nosso modelo Hero aqui Que não tem nada a ver com Hero Hero single E no E trouxe ele pra cá Pronto Aqui só preciso digitar um texto Ao invés de custom field Digita aí, ó No meu caso Eu coloquei isso aqui Abaixo Temos nossas Opções de switches Para suas acomodações E hotel Resort E etc Pronto Aí você põe o texto Do jeito que você quiser O tamanho que você quiser Né? Indifere Indifere aqui Só o título Que tá um pouco maior Do que O de costume Aí eu venho aqui, ó Eu vou botar 24 Ixi 27 Pronto 27 tá bom Né? Eu acho que tá até Foi pequeno demais agora 33 Sei lá 35 Tá bom Não é tão importante assim Põe balde Bold Né? Bold Pronto Fez isso Vem aqui no content Centro Vem aqui embaixo E já coloca no centro também H2 Ou pode ser uma div, tá? Um spam Se quiser Pronto Fiz isso Vou É Vou excluir isso aqui Pronto Tá aí Exatamente Igual a esse aqui Tá? Só o texto aqui Que tá um pouco Chofo, né? Ele tá 300 Eu vou botar 400 Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Fica um pouco mais Parecido com isso aqui, né? Pronto Deixa eu copiar, né? Igual eu falei Nós estamos criando aqui Não precisa copiar, não Vem aqui no mais Agora sim Copia aqui, ó E cola o estilo, tá? Aí você vem aqui no estilo dela E tira esse fundo Pronto Vem aqui na coluna Zera Por quê? Porque ela já tá aqui no Coisa certa, ó Superior, inferior, zero Hum, na verdade Tá em nada 80, 80 Vem no layout Altura mínima Deixa padrão Pronto Tá ok? Só que alinhamento vertical Vou colocar superior Ela vem de cima Pra baixo Tá bom? E aí agora Vem aqui no Nos itens Lá em cima E você vai digitar List Ó Listing grid Deixa eu ver se é esse mesmo Desce lá Embaixo Onde tá escrito Jet List elementos Aí nós temos Esse aqui, ó Dynamic Terms Dinâmica Blá, 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 blá Blá, blá Listing grid Pronto Por favor Escolha qual é o listing Aqui tá escrito listing Nós vamos escolher o nosso Digita aí Sweet Ó Não tem um loop Que nós criamos? Pronto Olha aí Que nem nós fizemos ali, ó Nós tão vacilando, né? Eu tô vacilando Vocês Nós estamos Ah E no single aqui, ó Amigo Vamos lá Sweet hotel É Eu vou atualizar aqui logo Abrir uma nova guia Agora já vai aparecer Eu vou clicar em qualquer um Já tem ele lá embaixo Já feito, ó Tá bom? Eu só vou editar aqui com o elemento, ó Esse single, né? Listing Single switches E vou copiar aqui lá E eu colar lá Pronto Por que que eu vou fazer tudo de novo? Me fala Perder tempo Vamos lá Copiar a seção, tá? Copia Vem aqui, ó Mais Cola a seção Pronto Aí eu não preciso disso aqui, né? Eu vou fechar Tá aí Só que eu vou editar aqui, ó Ao invés de outras seções Como é que eu coloquei lá? É nosso switches É só isso Isso aqui não precisa Esse texto aqui não precisa Se você quiser, você pode Não tô dizendo que é obrigado, tá? O que que eu vou fazer? Eu não quero só quatro Na verdade São quatro, sim Quatro colunas, né? Porém Eu quero Oito Por quê? Quando eu tiver mais aqui É porque só tem seis, né? Mas depois vai adicionando Né? Não existe Vamos supor Se você só tem esses aqui Beleza Aí você põe três, seis, né? Põe aqui, ó Três colunas Aí três, seis Poxa, ficou Bacana Tá aí Tá feito Né? Mas Se você tem mais Por exemplo Ah, eu tenho doze, né? Aí você põe aqui quatro Você faz do jeito que você achar melhor Só não põe muito curto Porque, ó Se você botar assim Qual que acontece? Mas fica tudo quebrado E não adianta Querer ficar botando mais negativa Não É o loop Você fez o loop Ele tem que ser usado Só se você fizer um segundo loop Um loop pra Mostrar aqui o layout Menorzinho Aí você cria outro listing, tá? Lá no No JetEngine Eu vou colocar três Aí vou clicar aqui no No mobile Põe em tablet E depois volta pra cá Pronto Olha aí Pra que é melhor que isso? Me fala Ah, é quatro, né? Ai, ai, ai Tablet E volta pra cá Aí ele atualiza Olha aí Pra que que eu quero mais que isso? Eu venho aqui, ó Ó, já tá configurado Porque eu configurei lá Eu venho no mobile Já tá configurado Porque eu já configurei lá O que que eu preciso? Mais Sério Vou perder tempo com isso aqui não Tá feito Vamos ver agora Nosso listing Nosso listing, ó Nossa página Agora que uma pessoa tiver aqui, ó Nosso resort Aí ela vai lá embaixo, né? Clica aqui, ó Ela desce aqui Ela clica aqui em escolher switch Aí já vai pra switch É lógico que tem um cache aqui, né? Vem aqui, aí limpa Switch Switch Ah, tá Olha um erro fatal aqui Nosso resort Desse aqui, ó Tá vendo que o link Eu coloquei ele aqui, ó Ó, barra suítes Lá embaixo Eu tenho que editar com o elemento Botar o novo link Que é o quê? Deixa eu sair aqui Vou voltar aqui É... Suítes hotel O link é esse aqui, ó Suítes hotel, tá? Vamos descer Aqui também Escolher switch Editar o botão Suítes hotel Aí desço Aqui também Editar esse botão Suítes hotel Atualizo Vou ver a página E agora tem que estar funcionando Suítes hotel Suítes hotel Ok Vou descer lá embaixo Escolher switch Suítes hotel Ok? Tem um detalhe também Que ficou suítes hotel Lá em cima Automaticamente ele mudou Então Vem aqui, ó Personalizar É... Em dashboard Você põe aqui menus, tá? Só pra mudar o nome ali, ó Em vez de switch hotel Você escolhe aqui o menu principal Seleciona Não é switch hotel É suítes Né? Aqui você pode mudar sem problema Pronto Atualiza Vamos visualizar Tá aí Tamanho certo Resort Suites Tá bom? Aí que show Aí você clica em cada uma delas Você vai pra aquele single Que nós fizemos Só não dá ainda pra reservar Por quê? Porque nós criamos aqui Ainda não criamos Na verdade O formulário Tá? Vamos criar essa página Sobre Página sobre Aqui é 3 agora É, vou montando na hora Tá? Sobre Era contato Mas tá bom Vamos ver aqui a sobre A sobre é muito simples Sabe? Uma coisa que você não precisa fazer É ficar tentando imaginar as coisas Você pode, é claro Mas poxa Por que você não pega algo Que já existe? Você acha que isso aqui Eu criei na minha cabeça? Muitas coisas sim Por exemplo Essa barca de cima Né? O efeito dele entrando E etc Mas um bocado de coisas Já são modelos Tá? Pronto Do elemento Então vamos lá Eu vou criar uma seção Eu venho aqui Editar a página Eu vou editar ela com o elemento E aí vem aqui na engrenagem Lá na esquerda E coloca Lagura total E aí é o que eu tô dizendo Olha só Essa Na imagem aqui Eu criei mesmo Tá? Não tem como se diz O que dizer Na verdade aqui Essa primeira aqui É o modelo, né? Vem aqui Meus modelos Esse hero Que sempre dá errado Porque eu coloquei Uma tag dinâmica Ixi E não era pra colocar Uma tag dinâmica Aqui aí embaixo É um texto comum Né? Deixa eu pegar aqui o texto Você põe o que você quiser Aqui no caso É Nossa História Que você pode colocar Muitas pessoas Têm dificuldade Nessa página sobre Ela é muito simples Você pode fazer um padrão Por exemplo Sobre o dono O autor Né? O criador Sobre o objeto No caso O produto em si Que é o resort E colaboradores Por exemplo E missão de vida Pronto Cria quatro seção Né? Uma seção Sobre o lugar Outra seção Sobre a equipe Né? Colaboradores E uma sobre a O criador A criadora Tá? Ainda pode colocar Uma missão de vida Aqui É uma frase De missão de vida Você mata A pau Qualquer página Sobre Tá? Essa dica Já vai no like Ah, e outra coisa Eu tenho que padronizar Tá vendo? Que todos Eu tô Fazendo o seguinte Eu vou É Ai, ai Eu tô aqui Na página sobre Né? Eu vou vir aqui Eu vou ver Tá aqui Sobre Ok Não tem nada Mas aqui Nos switches Já tem Esse aqui Tem que ter padrão Né? Então eu vou salvar Eu vou apagar Aquela lá E vou salvar Esse aqui O que eu vou fazer? Eu vou editar Com o elemento E vou fazer o seguinte Eu vou copiar Esse aqui Ó Vou recortar Na verdade Colocar bem aqui Ó É Altere Este Sub Título Um, dois, três Pronto Aí eu vou salvar Botão direito Salvar como modelo Eu vou colocar aqui Ó É Eu não sei como eu coloquei O nome E eu vou colocar aqui Novo Novo Hero Que aí eu sei que é o novo Né? E não vou usar o antigo Aqui ó Hero single Eu vou simplesmente É Deixar Porque esse aqui é single Esse aqui é novo hero É diferente, né? Então eu vou deixar Aí o que eu faço? Eu vou dar ctrl z Aí pronto Tá? Aí eu saio Vou ver a página Tá aqui Eu venho aqui no No sobre que eu tô criando E vou fechar Vou atualizar aqui embaixo Ó E vou atualizar o navegador também Lá em cima Tá? E agora eu posso puxar esse novo Olha só Na pastinha Meus modelos Agora tem hero novo Vou inserir Não Pronto Altera o seu título aqui Aí eu venho aqui Vou copiar isso aqui Tem um pouquinho diferente Né? Você percebe que não tem espaço Nenhum aqui Mas eu vou deixar com espaço Tá? Pronto Alterei Aí aqui agora O que que vem? Vem essa página aqui Essa seção Isso aqui é muito simples Pessoal Uma seção comum Tá? Com duas colunas Olha só Eu vou vir aqui Editar Pá Eu venho aqui em cima Vou zerar tudo Coloco 20 Quebro Em cima coloco 80 Embaixo 80 A média do que eu faço A média sim Geralmente o que eu faço É assim Tá? E aí Eu tenho aqui uma coluna Eu vou editar essa coluna Avançado 0 e 0 Tá bom? Pronto O que que eu vou fazer agora? Vou colocar um título Um título e um texto É simples assim Ó Um título Aí vem aqui Escolho outro título Opa Outro título E vem aqui Escolho um texto Tá? É lógico Eu vou duplicar isso aqui Vou excluir esse estranho Que eu fiz aqui Ó Exclui 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 Coloco imagem Tá? Uma imagem Pronto Ó Só escolhi uma imagem Só que aqui tem um detalhe Eu não vou colocar imagem não Vou colocar na coluna Vou editar a coluna Estilo E na coluna Eu vou colocar essa imagem Tá? Qual é essa imagem? É daquela praia enorme Linda ali Ô saudade Essa aqui Pronto Porque ela fica de fundo É melhor Bom O que que eu vou fazer? Centro Né? É repetir Não Nunca Tamanho Preenchimento Pronto Aí eu Conforme o tamanho da coluna Ela vai aumentando Ou eu posso forçar a barra Vindo aqui ó Com espaçamento Adicionar E eu escolho a altura Que eu quero que deixe Tá? Eu vou deixar aqui ó 550 Pronto Eu quero 550 É mais ou menos Que tá aqui ó Ó Tá bom? E aí esse texto Sobre nós No caso aqui é sobre o resort Né? Cola aqui ó O outro é o que? Conheça mais sobre Sobre Estrela Mar Aí eu vou colar aqui ó No outro título No caso aqui é o nome do resort Né? E aqui ó Nossa história Blá 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 E eu coloquei qualquer texto aqui Pra completar Porque eu tava com o saco cheio De criar texto real Pra mim ensinar uma coisa Que é simulada Então faz sentido ficar Criando texto real Próxima vez que eu criar um site Vai ser assim ó Só vou no lore Y Copiar qualquer coisa Por quê? Não adianta eu perder tipo Uma hora Criando uma seção dessa aqui Só pensando no texto Que eu vou colocar Né? Se tudo é diferente Cada site do texto é diferente Tá? Não é maldade Nem mau gosto meu É porque não faz sentido Tá? Vem na coluna Edita a coluna O que você vai fazer? Na direita aqui Você vai pôr 50 Pra dar esse espaço aqui Tá? Olha só Tá bom? É lógico que esse daqui É bem menor Ó Pode perceber que esse site aqui Ele é mais largo do que esse Eu não sei nem por que Que eu fiz isso Né? Devia criar mesmo Na mesma largura Vamos fazer isso? Eu sou doido mesmo Configuração do site Você vê onde eu fui, né? Lá em cima Aqui, ó É... Layout Eu gosto de deixar mil Meu Deus É mil e duzentos Mil cento e quarenta Alguma coisa assim Ó Deixa eu fechar aqui Pra ver se tá do tamanho do outro Isso Pronto Mil e duzentos Já tá bom Deixa eu ser mil e duzentos e oitenta Mil e trezentos O tamanho que você quiser O padrão é mil e cento e quarenta Né? Mas aí você escolhe o que você quiser Ó Veio o sobre pra cá O que você vai fazer? Lá na... Engrenagem De novo Leal da página Lagura total Toda vez você mexe lá em cima Ele dá esse pau, tá? Atualiza Atualiza o navegador E pronto Olha aí Tá feito Aí você já vem aqui É lógico Né? Já vê o mobo dele Não espera não Ó No tablet Ficou top Zero de tudo E no celular Olha o que aconteceu No celular você tem que vir aqui Na Coluna E zerar isso aqui Ó Tá? Pra ele ficar na largura total E a imagem tá aí Só que Eu criei a imagem primeiro Então Você vai fazer o que? Editar a sessão Avançado Nós já vimos isso, né? Responsível No celular você troca Tá? E aí vai ficar de jeito aqui Ó Amizaki Eu queria que a imagem Ficasse chapada aqui Eu também Acho interessante Então o que você vai fazer? No mobo Somente no mobo Editar a sessão Vem aqui Avançado Avançado Você vai zerar isso aqui Pronto A imagem ficou chapada Tá? Só que o texto também Então você vem na coluna do texto E aí sim Você põe 20 Tá? É lógico Quebra aqui em cima Põe 40 Embaixo também põe 40 Ó Dica de ouro, hein? Essa aqui é secreta E pronto Tá aí, ó Ó Amizaki Queria que o texto Ficasse sobre essa imagem aqui Aí você já tá zoando Mas dá Você vem aqui na coluna Editar a coluna E põe negativo aqui Menos 150 Ó lá Menos dos 350 Tá bom? Só que aí você vai ter que Vem aqui no estilo Na coluna E pintar o fundo Porque senão Não vai dar pra você ver não Ó Pinta de branco Sei lá Branco Tá? Ah, Amizaki Eu pintei de branco Mas não tá branco O que que tá acontecendo? Eu não sei Era pra tá branco Vou atualizar aqui Ah, e aí Editar a coluna Avançado Estilo Vou dar o F5 Teclado Pra atualizar aqui Supostamente É o Zindex Mas eu não gosto muito De mexer no Zindex Ali não O que acontece? Essa coluna aqui Essa imagem Ela tá na frente Se você vir aqui Botar o Zindex Zero Não Não é Sinceramente Bugou minha mente Edita a coluna Vem aqui Superior Negativo Zero Se eu pintar o fundo De outra cor Pra gente ver se o bug Tá aqui Ó, verde, né? Vamos lá em cima Não sei porque eu tô fazendo isso aqui Ó, realmente Não tá trazendo o fundo Pra frente Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir nessa coluna Editar a coluna Avançado Zindex 1 Olha aí Tá? Só que isso é um problema, né? Com menu, por exemplo Tá? Eu vou pintar o que? Eu vou Vim Tem que vir aqui, ó Na margem E colocar 30 De cada lado, ó Tá? Pra poder fazer assim Olha só Que maravilha Tá bom? Ficou até legalzinho, né? Não ficou? Vou botar 20 Em vez de 30 20 E vou botar também Meio transparente, ó Meio transparente Eu venho aqui, ó Na cor do fundo E Faço isso, ó Tá ficando legal, não? Mas se eu pegar o branco, né? Pode ser Esse fundo mais claro aqui E aí eu venho E faço isso Pronto Olha aí Você acha que ficou legal? Eu acho que não ficou, não O que eu vou fazer é o seguinte Não Ficou legal Só que eu vou vir aqui Editar espaçamento Porque tem a coluna Dentro da coluna Tem espaçamento Essa imagem, tá? Aqui eu vou diminuir O tamanho dela Vou deixar assim, ó 200 pixels Só pra ter uma imagem mesmo E aí vem nessa segunda coluna Editar a coluna Se você tem problema De achar a coluna aqui, ó Clica aqui no navegador Tá? Seção Seção Aí segunda Vai ter duas colunas Coluna da esquerda Coluna da direita O texto tá na direita Vem aqui, ó Tá na esquerda E vem aqui Tira, ó 150 Só negativo? Não 50 negativo Só pra ficar um pouquinho Por cima Tá bom? Ou, né? Só 20 aqui Na verdade, zero Quebra aqui, ó Põe zero em tudo Porque você não precisa Tá? Olha o jeito que tá aí, ó Tá ótimo Agora sim Vamos sair daqui E vamos voltar Ah, tem esse fundo ainda Não quero esse fundo Dessa cor, não Clica aqui, ó Pronto E clica no desk Tá ok? O que acontece? Tá pronto aqui Ah Sobre nós É igualzinho Olha só Se você vir aqui, ó Nosso resort Abrindo nova guia E você for editar ele Editar com o elemento É a mesma coisinha Você pode copiar e colar Sim Pode copiar e colar A formatação, ó Botão direito Copia uma página Pra outra, ó Cola estilo Você pode fazer isso Dentro do mesmo domínio Copia Aí vem aqui Cola estilo E aí copia E vem aqui Cola estilo Desde que seja o mesmo item, ó Ele funciona Perfecto, ó Vem na coluna Editar a coluna Layout Meio Verticalmente Tá? Pronto Fizemos aí Demorou até demais, né? A próxima aqui É o quê? Essa aqui, ó Nossa equipe Essa aqui Se eu não me engano Eu copiei ela do Happy Adams Copiei não Baixei, né? Usei como referência Eu vim aqui, ó No filter E coloquei Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Que é o Tim Tim Que é o Tim, né? Olha o tanto de modelos aí, ó Só que pago, ó Pago Esse aqui é gratuito Foi o que eu usei Eu vou inserir Olha só Por que que eu vou ficar Criando coisa, né? Se já tá tudo feito O que eu preciso fazer É... Mudança de texto Essas coisas Que ficou em outro Modelo, né? Olha, ele não baixou Aqui pra mim Tá? Não baixou Deu um bug Vou tentar de novo Vou vir aqui no Happy Adams Eu vou visualizar Vou botar Tim aqui Tim Eu vou visualizar Esse negócio Pra ver se ele baixa as imagens Aí, ó Agora vou dar um insert É... Não tá trazendo as imagens Não sei por que Tá? Botar um... Deixa eu ver aqui Editar a coluna Tá, vou atualizar aqui, ó Aí vou atualizar com F5 Vamos ver se ele carrega, né? E eu vou tentar mais uma vez Isso acontece, viu? Acontece muito Esses bugs aqui Que ninguém sabe explicar Happy Adams Eu acho que é porque Ele tá todo desligado Eu acho Deixa eu tentar mais uma vez, ó É bom que eu descubra uma coisa aqui agora Se for isso É... Vamos lá Tim Eu vou dar um... Vou clicar aqui pra ver Olha só que massa que fica, hein? Ok? Deu tempo de baixar? Vamos lá Baixa, meu filho Ó, não baixou as imagens Tá certo Então, vamos colocar, né? Ó, a ideia é essa Ó Tá bom? O fundo de uma cor Ó, o fundo da cor Que branco tem a imagem E alguma coisa ali Aqui dentro Nós vamos colocar a imagem Aonde vai ser a imagem da pessoa Ó, ele não baixou Tá? Não baixou, ó Vamos fazer o teste aqui Acho que eu tô curioso aqui com a coisa agora Eu vou vir aqui, ó Estrela, mal Até o dashboard Vou vir aqui no Happy Adams É... Widget Eu vou vir aqui no free All, né? E vou enable to todos All Inable to todos Credencial Home Tudo certo Salve Vou limpar aqui o cache, ó Ó Opa, perdão O geal Dou um F5 Vem aqui na minha página Eu vou atualizar aqui, ó E vou sair mesmo Vou entrar aqui de novo Pra ver meu site Sobre Olha só Agora eu vou editar com o Elementor E agora ficou grande, né? Esse vídeo Agora não Fazer o que, né? É isso aí Ai, ai, vamos lá Tim, 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 tim Tá aqui Vamos visualizar Visualizar aqui Visualizar no... No mobile Ficou feio no mobile, hein? E vou inserir Olha aí, baixou Viu? Uma curiosidade minha Resolviu um problema Né? Olha só Vou editar aqui, ó Por que a pessoa fica pequena? Porque a imagem em si, ela é pequena Tá bom? Aqui põe H3, ó Edito tudo e põe H3 Por quê? Edito tudo e põe H3 E põe justificado também Edito e põe justificado, ó Pronto Pronto Tá feito Aqui agora é só mudar, ó Tá vendo aqui, ó Nossa equipe, diretoria Eu copio Nossa equipe, diretoria Eu colo aqui dentro, ó Aí eu venho aqui e copio, tá? Esse estilo aqui, ó E colo o estilo, tá? Vou botar no centro Aqui sobre nós, né? É... Na verdade, tem aqui A responsável pelo sucesso Eu venho aqui Vou colar mesmo, tá? Não vou colar estilo, não É colar E eu arrasto ele pra cima Pra cima Coloco no centro Tá bom? É... Responsável pelo nosso sucesso Como é que é? Eu vou copiar Engraçado Era pra ter isso aqui E não tem Ok Não importa, né? É... Eu vou colar, ó Ctrl Shift V Olha que interessante, né? Tudo maiúsculo Eu vou botar aqui uma div E eu vou vir aqui no... No avançado Eu vou botar tudo Eu vou botar aqui 2, ó Pra ele ficar bem largo E o tamanho eu vou botar 14 Na verdade, 2 é muito, né? Vou botar 1 Aí, pronto Bem parecido com isso aqui, né? Vai ficar um pouquinho menor, gente Não sei de onde eu tirei essa fonte, não É... Eu acho que... É o menor, né? 15 Tem esse 12 aqui Aí, pronto Só que eu vou botar um pouquinho melhor aqui Eu vou botar 400 Nossa diretoria e um texto dentro Tá vendo? Um texto dentro não importa Eu vou copiar aqui, ó E vou colar o estilo Porque eu quero que o texto fique sempre o mesmo padrão Porque é um padrão, tá? E aqui temos as imagens O que eu vou fazer? Vou vir nessa seção aqui Editar a seção E eu vou botar 900 aqui Tá? Vou botar 1000, na verdade Tá vendo? Que não fica... Se eu deixar aqui 1100, ó Ele já começa a ficar branco Dos laterais Porque a imagem é pequena, tá? Eu vou botar 1000 Pronto Fica tudo certinho E aí Aqui, o que você escreve? Ah, pessoal que colabora com a gente Que são diretores visionários Tá? Isso aí é um texto Aqui a imagem Você troca a imagem, tá? E aqui o texto O texto e o que que ele é Nesse caso aqui, ó CEO, presidente Marketing de projetos Inventa o que você quiser Na verdade, mentira, né? Você coloca o que é, tá bom? Ó, esse aqui é o presidente CEO Esse daqui é o marketing de projetos Sei lá Você põe o nome de... Que é da pessoa, né? E a função dele, ó Marketing de projetos Isso aqui é relações públicas Eu vou clicar aqui dentro E vou colar com V Pronto Tá feito E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou testar essa sessão Em mobile Eu não tô doido, né? Tem que testar Olha aí Que massa, hein? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Editar a coluna Aqui eu vou avançado Vou botar 0 E o outro 0 Só pra me testar uma coisa Hum... Vou botar 10, tá? Só uma divisória Pequenininha Na coluna Copio essa coluna E colo o estilo aqui, ó E colo o estilo aqui Pronto Sucesso? O resto tá tudo certo Não se mexer em nada É só a sessão aqui Editar a sessão Avançado Ó, tá errado Tudo 0, tá? Na verdade, vem aqui, ó E apaga, né? Deixa assim Feito e apaga E vem aqui no computador Né? E você vai fazer o seguinte Vai botar 20 em tudo Quebra Em cima 80 Lembra? Embaixo 80 Porque aí quando você vir pro mobile Presta atenção Mobile não Tablet Ele já tá com essa informação Quando você vir pro celular Se ele não tiver editado Tá com a informação Tá bom? E aí vamos voltar aqui, ó Tem outra coisa Nós temos que mexer Ó, se você vir aqui, ó Botão direito Navegador Ele vai mostrar onde é que tá Tá vendo aqui, ó Tem essa coluna Que também tem que tá zerada Ó Aí tem a seção interna Que também tem que tá Zerada Tudo Zerada, ó Zerada, tá? Ah, na verdade Você vem aqui E coloca Mil também, tá? Mil Que é o espaço maior Talvez até menos, tá? Ó, só pra ficar quebradinho No meio assim, ó E aí você vem aqui Na coluna Essa coluna Você também Zera, zera Tá bom? Essa seção interna de baixo Você vem aqui Aí zera tudo Só deixa isso aqui Superior mesmo Por quê? Pra não colar, né? E tem a coluna interna Que tem esses espaçamentos Ok E aí quando você vem aqui No tablet Você dá uma olhadinha Ó, tá tudo certo Vem no celular Tá tudo certo Com o melhor aproveitamento Do espaço Possível, né? Você vem aqui Editar Editar Você vai zerar tudo Você vai Zerar aqui também E inferior Você vai botar 50 Tem que ter um espaço E aí aquele velho Copia e cola, né? Copia Cola o estilo Porque os modelos Vem do jeito Que o cara criou Que ele acha que é Então você tem que fazer Essas alterações Olha aí Bacana? Atualiza Sai aqui do modo responsivo Fez o trem aqui Tá pronto Fica a próxima Isso aqui, ó Também É copiado, tá? Vamos lá Happy Addams Eu acho que eu coloquei About, né? Não sei About Olha, vamos ver se tem Aqui, ó Da médica, tá? Só que essa médica aqui Não sei se você percebe Mas ela tem uma máscara E essa máscara não veio Mas Tem um monte aqui Que você pode colocar, ó Escolhe o que você quiser Desde que não seja Pro Que pro você tem que pagar, né? Essa aqui eu gostei bastante Eu inseri, ó Vou clicar aqui pra abrir E eu vou inserir Pronto, tá aí Só que não veio com a máscara Essa máscara realmente Ela, eu acho que é do Pro, né? Não veio Mas eu coloquei a máscara aqui Do próprio Elementor, né? Vem aqui no avançado Máscara Liga E você vai escolher E você vai escolher, ó Tem um círculo Esse círculo ficou legal, ó Tem uma flor Tem essa mancha Né? Esse hexágono Ó Olha que legal Aí eu escolhi esse aí Pronto Tá feito Né? Aí aqui Esse fundo Eu tiro tudo, ó Eu venho aqui no navegador Vem na seção Editar a seção Ô Navegador Na seção, né? Ele vai mostrar Ó, tá aqui, ó Ela tem uma coluna Eu gosto de resolver Às vezes Vem com um monte de coisa à toa Tem uma coluna Tem esse título About me Tem esse título ali Tem esse outro Tem esse outro Tem esse outro Que é um grandão Que fica de fundo Esse outro Eu deleto Eu não quero isso Aí, pronto Tá bom? O que mais? É a seção interna Que tem uma coluna E duas colunas Certo? O que que eu vou fazer? Esse about me Eu vou copiar isso aqui Olha só Eu deixei sobre a fundadora E empresária Não precisa desse monte De coisa, não Ó Eu vou colar Né? Aí eu vou colocar aqui Sobre a fundadora Esse about me Eu vou excluir Esse sobre a fundadora Eu vou botar na esquerda Doutora Resolation Empresária Não sei quem Eu vou vir aqui Vou copiar esse meu Modelo, né? De título E colo O estilo Boto na esquerda Esse daqui também é dito Boto na esquerda Ó Esse de cima é H2 Não, é um div Esse aqui é H2 E pronto É sobre ela, né? Não tem muito o que fazer, não Ó Porque pra mim Basta isso Põe a imagem que você quiser E aqui tem um texto, ó Realmente eu deixei É um texto um pouco mais escuro E o texto comum O que eu vou fazer? Vou copiar meu texto Copio Aí colo o estilo Aí colo o estilo Vem aqui, ó Nele Vem no estilo Estilo do estilo Esquerda Edito Estilo Esquerda Tá? O que vai acontecer É que eu vou aumentar Um pouquinho a fonte, ó Botar 18 Opa, perdão Já é 18 Bota 20 E esse aqui eu vou botar 22 E botar em vez de 400 Eu vou botar 500 Pra ficar um pouquinho mais negrito E pronto O fundo aqui eu vou editar E vou trocar Vou tirar Deixar branco Pronto Preciso de coisa melhor que isso? Aí eu venho aqui na seção Editar a seção Avançado Boto Padrão que eu sempre faço, né 20 Quebro Em cima 80 Embaixo 80 Bom Aí já vem no tablet Pra ver se Nos zoou Ó No tablet Ó Vou quebrar aqui, ó Vou apagar Ele usar o meu padrão Que eu coloquei no desktop Pra mim tá ótimo E no Célula Também vou quebrar Não quero do jeito não Quero o padrão que eu coloquei Pronto E aí o que eu faço? Eu venho aqui Tem a seção, né Tem a coluna A coluna Eu vou zerar e vou zerar Porque eu preciso do espaço máximo aqui Que é essa coluna aqui Aí tem uma seção interna Que eu também vou zerar E vou zerar Na verdade eu deveria fazer isso Ó Vou quebrar Vou linkar de novo e apagar Linkar de novo e apagar Coluna Vou linkar E vou apagar Tá Por quê? Porque eu vou vir aqui no Desk Ó A coluna Tem a seção, né Tá certo Eu vou zerar aqui também A margem A coluna É zero Zero A seção interna É zero Aqui também é zero Na verdade Eu vou deixar Oitenta Vou deixar o quarenta Só pra destacar aqui mesmo Tá Essa coluna É Da esquerda Eu vou vir aqui Vou zerar Vou zerar Essa coluna da direita Eu vou vir aqui Vou zerar Só Um detalhe Que é zero também Eu vou dar um espaço aqui Ó Ou seja Na esquerda De cinquenta Mas é pixel Tá em porcentagem Isso acontece muito Tá Cinquenta Opa É na esquerda Meu amigo Cinquenta Aqui ó Pra não colar Tá bom Pra mim já tá ótimo Aí eu venho nessa seção aqui Ó Interna Layout Vertical Meio Tá Altura Tá certo Pronto Padrão Porque ela vai ficar centralizada Tá bom E aí o que acontece Eu venho nessa coluna aqui Também a mesma coisa Vertical Meio Pra não correr risco Tá Vem aqui na outra coluna Vertical Meio Pronto Tá feito E aí agora Vamos ver O tablet Como é que ela tá Perfect Né Perfect E Mobile Uau Perfect Também Né Tem um espaçozinho aqui Que eu vou ter que Editar essa coluna Avançado Eu vou ter que fazer o seguinte Vou quebrar aqui Aí embaixo Vou colocar uns Trinta Só pra destacar aqui Tá bom E já Editar aí mais Zero e zero Né É o máximo que ela vai Né Ela tá encostando ali já Pronto Olha aí Que sucesso Saio Vou vir aqui E vou ver a página Terminamos mais uma página E aí tá faltando alguma coisa Né Olha Vamos ver O que que tá faltando Ó Clicar em sobre Olha o que acontece Ó Ela entra Quando eu rolo Ele sobe Quando eu venho Ela vem da esquerda Pra direita A minha tá com isso Vou dar um F5 Vamos ver Não Não tá não Eu desço Não dá nada Ó Apesar que essa aqui Já tinha um efeito Né Não deu efeito De maldade comigo Mas Deixa eu dar um Ctrl F5 Isso Agora sim Aí eu vou rolar Né Não tem efeito nenhum Eu vou editar com o elemento Quebrei a cara Mas é assim mesmo Tomar uma aguinha Tá Essa coluna toda Editar Avançado Efeito de movimento Efeito de entrada Ou seja Direita pra esquerda Left Não Right Ó Pronto Tá bom Esse aqui é de baixo pra cima A seção Tá bom Essa seção interna Avançado Efeito de movimento É Animação De É No caso aqui Down Não Up Up Ó De baixo pra cima E essa Coluna aqui É avançada Essa da mulher aqui Onde tem a imagem Efeito de movimento Mesma coisa De entrada Agora sim Left Ó Atualizo Vou ver a página E Ó Entrou Eu rolo mais pra baixo Ó Subiu E vamos ver no celular Vou dar um F5 também Pra ele atualizar Vamos subir tudo E dar F5 de novo Tá aí nosso menu Né Sucesso Você rola Tem aqui a imagem Né Onde tem o texto Onde tem isso aqui Que vai ó Subindo Ficou um pouquinho Né Errado ali E tal Depende muito do celular Tem celular que é Pequenininho Tem celular que é mais largo Olha só O que nós vamos ter que fazer F12 Vamos dar um pequeno ajuste Aqui Se tiver né Se não tiver ajuste Nós temos que colocar Uma imagem maior Vou descer Ó Editar Cada item desse aqui Ó Você vem aqui no estilo Vai colocar Já mobile E vamos ver por que Vou botar aqui 380 Ó o que acontece Exatamente isso que está acontecendo Editar É O tamanho né Vem aqui ó Porcentagem Coloca 100 Pronto Independente do tamanho Ele vai Ó Opa Tá bom Gostou Edita Copia Colo o estilo Um detalhezinho né Que faz toda a diferença Colo o estilo Acabou Esse aqui Essa imagem Também ó Esse aqui na verdade É É bom botar 768 Pra não ficar pesado demais Tá E aqui Tá tudo certo 100% Nem precisa colocar Ela já é 100% né Pronto Atualizo F12 Opa F12 ó Tá aí aqui né Pra ver a A página F5 Pronto Tá aí nossa imagem Nossa imagem ó Tá aí nossa Ai ai F5 do teclado Sobre Aí tal 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 Aí entra essa imagem Bacana Essas aqui também Deveriam entrar Ó Já entraram Por isso que não tá mostrando Se você vir aqui Em S5 ó Olha só Ele atualiza certinho Tá bom F12 E Ponto final Bom Fizemos a página Switch E a página sobre né Eu acho que tá bom Por hoje Não tá Já que eu não consigo Fazer muita coisa Em um pouco De espaço de tempo Então eu vou mandar vídeo Todo dia E cada dia eu faço um Né Espero que você compreenda É difícil gravar aqui Daria o que? Oito horas De vídeo Então é bem complicado Próximo É contato Né Aqui tá tudo feito Ó Início Nosso resort Suítes Falta o contato né Deixa eu ver se a parte De contato é muito difícil A parte de contato é Porque tem o formulário Tem todo esse negócio aqui Vixe Mãezinha É bem difícil né Bom Nós temos 10 minutos Você acha que dá Não dá não né Ó Já foi 50 minutos Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá Contato Editar com o elemento Não dá Editar página Editar com o elemento Água Queria fazer isso aqui ao vivo Pra vocês verem como é que é Mesma coisa Lá embaixo Lagula total Vamos escolher o hero Né Olha só O hero Cadê? Vem aqui na pastinha Meus modelos Hero novo Insere Não Pronto Tá aí Aqui Em vez de ser contato Vai ser tá Se eu atualizar aqui lá embaixo Vou trocar logo esse texto Por que que fica diferente? Ah mas aqui você não faz igualzinho Por que que eu não tô fazendo? Eu paro Eu olho esse tamanho Eu diminuo Eu demorei duas semanas Pra fazer esse site E aqui eu tô que passar pra vocês Em um dia Entende? Aqui você vai mexendo Do jeito que você quiser Tá? Você acha que tá Uma distância muito grande Você vem aqui na coluna Ó Editar coluna E põe zero aqui ó Colou Tá? Não vou fazer isso não Só pra você ver Pronto Fiz isso Agora o próximo passo É criar essa seção aqui Que é uma seção básica né Daquele jeito Edita a seção Avançado zero Aqui coloca vinte Quebra Em cima Oitenta Embaixo oitenta Pronto Padrão né Coluna Zero 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 Pronto E aí vem aqui A encontre-nos É um título comum O que que eu posso fazer? É Switches Eu vou Switches não Sobre Eu vou botão direito Abrindo nova guia Eu vou editar com o elemento Trazer pra cá Vou copiar o texto né Porque aqui tá um tipo de texto né Eu vou colocar outro Mas aqui essa Aqui deve ser um modelo também Mas vamos lá Ó Botão direito Copia É Aqui cola Eu colei mesmo tá Não colei o estilo não E o que mais Que tem aqui nessa Tem um textinho Né Um textinho básico Que é exatamente esse texto aqui ó Copio E aqui eu colo também Tá Beleza Até aí Tudo bem Já estamos fazendo essa Parte aqui Que é encontre-nos Eu vou copiar esse texto E aqui eu vou colar né Pronto E esse texto aqui do encontre-nos Cadê? Esse texto aqui Pronto É esse texto aqui de baixo Aí você põe o que você quiser ó Encontre-nos Nossa localização Pra você chegar rapidinho O seu descanso Sempre tem né Uma mensalizinha e tal Eu vou fechar aqui Aí aqui são duas colunas Você percebe? O que que eu vou fazer? Eu vou Adicionar uma Coluna Vou copiar isso aqui Vou colar o estilo Tá? Pronto E aqui Se você vir aqui no No rap Deixa eu ver se é no rap Eu não sei É Contact Olha só Acho que deve ter aqui Alguma coisa Parecido com aquilo lá Ó Tem essa aqui ó Olha que legal Eu acho que foi bem isso aqui hein Aí ó Tá vendo? E aí você não precisa ficar criando nada Eu vou inserir Pronto Tá aí Você pode fazer de jeito Qualquer formulário aqui Eu fiz o que? Quatro Né? Eu posso fazer aqui também quatro O que que eu posso fazer? Editar aqui ó Qual foi? Home Que é o endereço Aí eu venho title Aqui ó Endereço E aí eu vou copiar o endereço Né? Aí cada um tem seu endereço Né? Ó Ctrl A Ctrl Shift V Tá? E o endereço Aí o ícone Você vem aqui no estilo Onde está roxo Você põe a sua cor primária Pronto Né? Igualzinho Olha aí E vai fazer isso com todos os outros Ó Copia Cola o estilo Cola o estilo Olha aí Certo? Só que tem um Porém Né? Ele Eu vou duplicar essa coluna aqui ó Na verdade Olha só Vou te ensinar uma coisa aqui Na verdade eu já te ensinei Só que É difícil a gente pegar assim Na prática Como uma novidade Olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar todos eles Vou deixar tudo na coluna só Clica no lápis E arrasta pra debaixo Ó Clica no lápis E arrasta pra debaixo Exclui essa coluna Exclui essa coluna Tá? E aí você tem mais um Duplica São quatro O segundo é o que? Vamos fazer aqui primeiro Endereço de e-mail É e-mail e edres Né? Eu só traduzi na verdade Ó Aí tem os endereços No caso aqui são dois Que eu inventei Tá? No caso você não vai inventar Só que é o jeito Que ele ficou Tudo numa linha Tá vendo? No final aqui Ó Você vai abrir Fechar essa chave E vai digitar BR Tá? Ele vai quebrar Tá vendo aqui? Endereço de e-mail Quebrou Ó Agora ficou cada um Agora ficou cada um Nolinha Aqui também Business É... Fones, né? Ou telefones Ou o que você quiser Whatsapp Né? Eu vou deixar De jeito aí mesmo E vou copiar Os meus Números de telefone Com DDD E até número de país Mesma coisa No final do primeiro Abre e fecha BR Pronto Quebrou E esse último aqui É o CNPJ Né? Tem algumas empresas Gosto de colocar Isso depende muito Copio o CNPJ E a inscrição estadual Né? No caso seria Jurídico Alguma coisa assim Ahm... BR Pronto Quebrou Tá vendo? Olha que show Show, 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 show De bola Né? Beleza Fiz isso Agora Uma coisa que não quer calar É o seguinte Cadê a barra? A barra tá na direita, né? E aqui A barra tá na esquerda Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro Vou editar ele Vou procurar aquela barra Borda Ele é uma borda Só que ela não tá aqui Borda, borda, borda Vamos ver se tá aqui no bloco Borda Ó, tá aqui Ao invés de direita Vai botar esquerda Tá? Ficou na esquerda E aí você Vem aqui na avançada ainda Posicionamento Padrão não Você vai colocar Personalizar Porcentagem 50% Tá bom? Por quê? Porque são duas colunas, né? Só que eu não coloquei coluna Então copio Ah, tem mais uma coisa também Vem aqui no avançado Zera e zera Você vai botar No pad 20, né? Ou 25 Vai depender do espaçamento que você quer E o que acontece Embaixo você vai colocar 25 também O mesmo tanto que você colocou embaixo Só no inferior Na margem, tá? Por quê? Pra dar esse espaçamento aqui Depois da linha E aí vamos lá Copio Colo o estilo Colo o estilo Colo o estilo Pronto Olha aí Se não tivesse dado a margem Não tinha esse espaço, tá? E olha só Exatamente como tá aí Só uma coisa Edita O superior Não Vou quebrar aqui O superior Vou colocar só 10 Inferior 10 E aí vamos nós Copio Colo o estilo Colo o estilo Colo o estilo No pad, tá? Aí, ó Pra não ficar muito distante E eu acho que ainda é um pouco maior Vou botar 50 aqui, ó Esse espaçamento Aí Pronto Show de bola Né? Mesma coisa Copia Colo o estilo Colo o estilo Colo o estilo Tá feito? Olha aí Que maravilha, né? Aí tem o formulário, né? Na verdade Isso aqui Tudo, né? Eu tenho que pegar ele, ó E jogar aqui, ó Ó Todos os itens Né? Ctrl Z aqui, ó Pegar o primeiro Tava fazendo ali Só pra ver Primeiro Aí o segundo É o endereço de e-mail E você escolhe a ordem, tá? Olha, já vem pra cá Ele já vai se adequando Olha só Milagre da edição Aqui do elemento, ó Exclui toda essa seção Pronto Tá feito bem aí Sucesso, né? E nesse aqui, ó Você vai colocar o seu formulário O que você vai fazer? Editar Vem aqui, ó Você vai quebrar Na esquerda Você vai por 50 Tá bom? 50 Não, 90 E na verdade Ela é um pouco menor Vem um layout Eu vou botar 45 Tá? Pra ele ficar um pouco menor Pra você poder colocar o formulário E esse formulário É um formulário do Elementor Se eu digitar Form Elementor Pro, tá? Ah, mas aqui não tem o Elementor Pro Então aqui é mais um problema pra você Porém, você pode utilizar aqui Um desses gratuitos Mas você tem que instalar o plugin Tá bom? Aqui, ó Form Pronto Fez isso Aqui é show de bola Ó Nome, e-mail e mensagem Nome, e-mail e mensagem Aí você escolhe, tá? Botão aqui, ó Edita Você vai vir aqui no estilo Opa Aqui no conteúdo ainda E vai fazer o seguinte Botões, né? Enviar Aqui, ó Enviar Onde tá escrito Send, né? Enviar Não sei se eu pus tudo maiúsculo Não Enviar mensagem Olha que legal Mensagem Mensagem Isso aqui não precisa É... 100% Né? Deixei 100% Só que eu deixei ele pequenininho Ali dentro e tal Ok O que que nós vamos fazer? Avançado Você vai botar aqui, ó 25 Tá? Quebra Em cima você vai pôr 45 E embaixo 45 Você vai vir aqui no fundo E vai colocar uma corzinha bem bacana Pode ser esse fundo claro Ok? Olha aí E você vai pôr também uma borda Borda Shadow Tá bom? Põe 30 Vem aqui na Transparência E bota 01 Olha só 01 Pronto Olha só que maravilha Que ficou isso aí Ficou errado Essa cor aqui é outra Rapaz, tô curioso Pra saber qual é essa cor aqui F6 Não sei o que Eu venho aqui Vou editar meu form Eu vou no fundo aqui E vou colar essa cor Ela é diferente Ela é meio azulada Sei lá Só que mesmo assim Tô achando diferente O form ficou pequenininho Olha só Aqui o form ficou grandão Tá vendo? Olha só Esse aqui começa bem no S Olha onde isso aqui começa Então tem que jogar muito pra direita Vamos lá Vamos editar Que a gente ganha mais Não precisa fazer igualzinho Editar o form Você vai vir aqui No estilo Aqui tem o espaçamento Bota 20 Colunas Não precisa Mais linha Sim Bota 20 Pra dar um espaçamento maior O espaçamento aqui do label Eu vou botar 5 Que é daqui pra cá Daqui pra cá Do nome pro campo Na verdade eu vou botar aqui Label Não Eu não quero que mostre nada Pode perceber que não tem Ele tá muito largo Obviamente eu vou arrumar isso Essa coluna aqui Ao invés de ser 55 Eu vou botar 65 E aí eu vou tirar um pouco Dessa margem aqui Ficou 35 Vou botar só 30 aqui Aí ok E nessa Formulária Eu vou vir Opa Vou vir no avançado Em vez de 45 Vou botar É Vou zerar aqui Vou zerar aqui também Né 45 em tudo Acho que fica melhor 50 Pronto 50 Pra fechar Em cima eu ponho 60 Embaixo 60 Que eu gosto de um espaçamento maior Tá bom Aí vem aqui no estilo Vamos lá pras cores Aqui tem o formulário Field Field são os campos A cor do texto Tipografia Background Borda Eu quero a cor da borda Esse azul aqui Primeira vez que eu vou usar Fundo sutil Pronto Olha como dá a diferença No formulário Né Beleza É É isso Acho que não muda mais nada Tá escrito aqui Tá em inglês Clica aqui no name E digita Label Price Holder Coloca nome Aí fecha E-mail Mesma coisa E-mail não precisa não Mensagem É mensagem Mensagem Opa Mensagem Deixa eu ver se tá certo assim É mensagem Aí aqui o botão Button Né Vamos no estilo Vamos melhorar esse botão aqui Buttons Botão tá vendo que tá Branco Que é o padrão Né Como que eu fiz Eu só coloquei a borda E o texto também Texte cola Eu coloquei a cor primária Olha aí Que maravilha Né Só que Tem um pequeno Porém Ele tem um ícone Como que eu fiz isso Lá no conteúdo Aqui ó Em Button Aqui ó Tem ícone Tá vendo ó Clica aqui É biblioteca Aí eu vou digitar Maio Aí você escolhe um Né Vou botar esse aqui Parece que fica legal né Fica diferente Eu vou fazer o seguinte Espaço Boto 10 Pronto Aí vem aqui Pra editar Aí lá No button Deixa eu ver se tem alguma coisa Do ícone Não, não tem É a mesma coisa Que você faz pra um Que você faz pra outro Tá feito Envia mensagem Eu só vou mexer Nesse texto aqui ó Porque eu vou botar ele Menor Vou botar ele aqui O de texto Pronto Olha que show de bola Né Não ficou legal Ficou não Ficou muito Sei lá De acento mesmo Aí pronto Show de bola Ok E aí você mexe Em outras coisas Se você quiser Rover Quando passar o mouse Eu quero o efeito De float Ih Eu acho que eu demorei demais Falei que ia fazer só Umas coisinhas Olha aí Ah mas aqui não tá certo não Olha só É mesmo Não tá certo não Ai meu pai do céu O que que eu fiz aqui Eu tenho que colocar uma sessão interna Né Pra isso aqui Ou não precisa de sessão interna Precisa sim Vamos lá Vem aqui ó Lá em cima Sessão interna E coloca aqui ó Tá Aí aqui dentro Você vai pegar Essa coluna aqui Copia E cola o estilo aqui ó Olha que doideira Vem nessa outra aqui ó Copia Essa daqui do form Copia a coluna E cola o estilo Nessa aqui Tá Não mudou nada Certo Você vai copiar Esse item E vai colar aqui dentro Colar mesmo Tá E aí você vai apagar Essa coluna Pronto E aí O que que você vai fazer Você vai pegar Esses itens E vai jogar lá pra dentro ó Joga um Mesma coisinha né E-mail Fones CNPJ Tá bom E aí ficou do mesmo jeito Não Porque agora você pode Vim aqui e botar no centro Isso aqui ó Só pra isso Tá Podia fazer da sua forma Podia Mas Não precisa se preocupar Tá ótimo assim Eu vou editar Aqui eu vou dar o 65 Pra continuar do mesmo Jeito Ih Sinto muito Mas tá Show Show Tá bom Vou atualizar o que mais tem aqui Ah Isso aqui é muito fácil Isso aqui eu vou pegar Só isso aqui ó O endereço Tá Exatamente o endereço Eu vou criar uma nova sessão Tá Essa sessão eu vou editar Eu vou vir aqui Vou deixar Espaçamento 100 Vou no final 0 e 0 Tá bom Vou na coluna Edito 0 e 0 Também aqui no avançado É Na verdade aqui na sessão Edito sessão Vou no layout Boto total Vou lá nos itens E vou botar Google Google Maps Cola aqui dentro Aí você vem aqui Cola o endereço Pronto Já tá aí Aí você controla a altura 400 pixels Ó Se você quiser maior ou menor Pronto O que tem aqui embaixo mais? Nada Fechamos E agora vamos ver o Danado do mobile né Isso dá um trabalho Ó Aqui tá tudo certo É claro Aqui tá tudo certo também Eu só preciso editar Essa coluna E fazer o seguinte Botar 60 Em vez de 65 Eu vou editar esse form Ao invés de botar aqui Um monte de coisa E boto 25 Só pra Dar um espaço né A coluna Edito a coluna Vou zerar tudo Vou zerar tudo Tá A coluna Não pode ter espaçamento não Vem Opa Pera aí Ela tá o que? 35 E essa aqui tá o que? 60 Não pode É 40 né 40 Olha aí Tá bom? O formulário ficar certinho E você pode vir aqui ó Editar a seção Opa Edita a seção É A altura dela Vertical Você põe no meio Ó Pra ficar Meio assim Dessa forma aí Tá bom? E Eu acho que é isso né Espaçamento aqui ó Vou editar É o seguinte Ele tá 10 Aí direita E esquerda né Eu vou zerar tudo E vou botar 10 em tudo Por quê? É Pro espaçamento ficar um pouco mais aproveitável Tá? E aí eu copio Colo o estilo Colo o estilo E colo o estilo Pronto Olha aí Ficou um espaço menor Porém ficou mais aproveitável E essa coluna aqui Eu vou botar assim Na esquerda Uns 20 pixels Olha aí Show De Bola Tá? Talvez esse texto aqui É um pouquinho menor Estilo Eu cliquei dentro dele Tá? Edito Aí vem aqui ó Título e descrição Descrição Texto Vou botar o quê? 14 pixels Em vez desse tamanho todo E aí copio Colo o estilo Colo o estilo Que ele é um bloco só né E colo o estilo Olha aí Pronto Preciso melhor que isso Pra quê? Né? Só esse formulário aqui Eu vou editar Ele vai ouvir no desktop mesmo Eu não tô gostando dessa sombra Tá? Borda Essa sombra Ela é um pouco mais escura Eu vou botar 0.2 E um pouco menor Tá? Bota 20 Olha aí Agora sim É Acho que ficou Foi dura demais né E também arredondamento de 4 Tá? Acho que aqui é 25 Pronto Nenhum nem outro né Nem 30 nem 20 Olha aí Show de Show de Show de Vem aqui ó Você viu que eu coloquei no item Vem aqui no estilo também do formulário Ele vai ter arredondamento em algum lugar Vamos lá Tinha que ser aqui Né? Não tá Ó Espaço Espaço Os fields Borda é rádios Botões Mensagem Step É Vem aqui Borda 4 em todos os lados E tá bom Olha aí Porque 4 é pouco né Na verdade esse formulário ainda tá um pouco Largo demais Mas Tá bom Como meu irmão diz Pra quem é Aí põe aqui tablet Olha aí Né? Aí põe aqui Mobile Olha só Que já ficou show Só a coluna aqui né Que eu preciso tirar Essa margem aqui Pronto O resto Show de bola Não mexe em nada Quando tá bom Não mexe em nada Olha só que sucesso Atualizo Saio Pronto Hoje nós fizemos Olha só Vou limpar aqui o cache Cadê? F5 Teclado né? Nosso resource Nós fizemos na aula passada Switch Fizemos hoje Show de bola Vamos ver É Perfeito É Vou subir Contato Fizemos agora Acabamos de fazer Uau Sobre Olha só Tá bom? E aí O que você achou desse vídeo? Fizemos bastante coisa né? Estamos aí desenvolvendo Da forma que dá Com o melhor Não é da forma que dá Pejorativamente falando Tá? Então se você gostou Ativa o sininho Se inscreve no canal Dá seu like Entra no canal do Telegram O link tá aqui na descrição Dentro de outras coisas Tá bom? Então é isso Deus te abençoe Próximo vídeo Estamos aí E aí